Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 18 a 27 Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão Ora havia sete irmãos o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência o segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência e a mesma coisa aconteceu com o terceiro e nenhum dos sete deixou descendência por último morreu também a mulher na ressurreição quando eles ressuscitarem de quem será ela mulher porque os sete se casaram com ela Jesus respondeu Acaso vós não estáis enganados por não conhecer-lhes as escrituras nem o poder de Deus? O efeito quando os mortos ressuscitarem os homens e as mulheres não se casarão pois serão como os anjos do céu Quanto ao fato da ressurreição dos mortos não leste-se no livro de Moisés na passagem da Sarsa Ardente como Deus lhe falou eu sou o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó ora ele não é Deus dos mortos mas de vivos vós estáis muito enganados não é difícil encontrar perguntas que as pessoas fazem a Jesus que são verdadeiras armadilhas preparadas para pegá-lo em alguma palavra ou em algum gesto e para então condená-lo desta feita é uma pergunta a respeito da ressurreição dos mortos porque eles tinham grupos os saduceus um lado os fariseus e lá e por diante então havia divergência a respeito da fé professada e nosso Senhor quer que eles se tornem homens novos diferentes como quero mesmo de todos nós Deus é o Deus dos vivos a morte sabemos isso mas é bom repetir a morte não tem a última palavra este corpo que é nosso ele vai se corromper na terra mas a sua pessoa o seu eu o seu ser este ser vai permanecer e nós nos apresentamos logo depois da nossa morte diante de nosso Senhor logo depois que a gente morre nós temos o juízo nos aproximamos do Senhor é aquilo que se chama juízo particular nossa fé nos ensina assim daí a responsabilidade que temos de não viver voltados apenas para essa terra mas pensar na eternidade e viver aqui os valores que são próprios da eternidade do amor da verdade da justiça do respeito uns aos outros e do amor a Deus é claro se nós vivermos esses valores estamos preparando a nossa passagem e a nossa entrada para nos aproximarmos do Senhor se não o fizermos vamos ficar apenas apegados àquilo que é da terra e aí não virá a felicidade felicidade que Deus quer para nós aqui nessa terra e na eternidade é palavra de vida eterna e na eternidade Obrigado.